Galera estamos aqui com mais um vídeo no canal, eu inicio aqui parecendo uma minhoquinha que tá dançando né E olha só, se inscreve no canal e deixa o like, quero ver vocês apoiando bastante esse vídeo para mais jogos novos aqui no canal Eu sei que vocês gostam de jogos novos, então apoia esse vídeo sem dó E o link desse jogo vai tá aí na descrição e no comentário fixado É só clicar e vir jogar, porque o joguinho bom, vocês vão gostar Tem como virar vários animais A gente começa sendo uma minhoca, para poder passar naquele quadradinho ali né Se eu virar outro animal, eu não vou conseguir passar entendeu, então tem que tá transformado em minhoca Ali na placa mostra né, que tem que virar uma minhoca, beleza Oh meu Deus, o menino virou uma aranha, ele ia me pegar galera Se ele me enrolar na teia, já era, vai me devorar né Então eu vou correr, corre, corre, corre E agora, aqui já tem um outro desafio Se a gente tocar no chão vermelho aqui ó, morre né E a menina virou um canguru, e olha lá, deu um super pulo, foi embora Cadê ela, morreu? Parece que ela caiu lá embaixo hein, eu tô achando que ela caiu Ela não caiu galera, ela já virou aranha E já escalou a parede Nossa mano, ela é muito rápida Eu vou fazer a mesma coisa que ela então Eu tenho que virar agora um canguru Aí pular altão, pronto, pular altão de novo Ela foi muito rápida, só que ela perdeu vida E eu não quero perder vida galera ó Pronto, consegui passar sem perder vida Só que eu fui mais lento que ela E engraçado que a gente vira né, os animais E fica o rosto do nosso boneco Por isso que esse jogo é bem legal Agora eu tenho que virar um urso bem poderoso Para poder quebrar essas paredes ó São várias paredes resistentes Ó, mas a menininha virou aranha Ela virou aranha e ela escalou essa parede sendo aranha né Oxi, uma galinha com a caixa de som Agora virou um urso com a caixa de som na cabeça mano A cabeça do boneco é um paredão Ô louco, vamos lá, vira aqui então Um ursão, ó isso mano Um ursão todo fofão, bonitão E agora quebra tudo Pou, é isso Eu sou muito forte Quebra, pou Nossa galera, tô forte demais mano Quebrei tudo como se não fosse nada E vou então equipar agora a aranhazinha né Oxi, que é isso aqui? Tá vendo aqui, é onde sai a teia né A teia da aranha sai por aqui ó Nessas garras aqui ó Eu acho que é aqui, sei lá Só sei galera que a gente agora pode escalar Olha isso mano, a altura disso aqui Nossa, já é muito alto Tem um maninho que virou aranha lá no lobby E ele tá escalando a parede de lá ó Tá vendo? Ele tá testando os poderes dele Porque isso aqui é poder galera A gente pode se transformar em cinco animais diferentes E tem várias habilidades diferentes né Então é isso Olha lá, tá lá escalando Né não maninha, pra cá, vem pra cá Olha o tanto de desafio que eu já fiz Isso aqui não é nem o começo ó Olha o tanto que tem ainda Tem tudo aquilo ali ó Nossa, é muita coisa Que isso galera, tem muita coisa E o último desafio é a gente cair dentro de uma privada Mano, a gente virou o que? Cocô agora pra cair na privada? Vamos lá então galera Eu quero chegar lá no final Quero chegar na privada Agora a placa tá dizendo que eu tenho que virar uma galinha né Olha os dentão ali mano Se eu virar uma galinha E eu voar e bater naqueles dentes Eu vou morrer né Mas ó, tem que descer lá pra baixo Beleza então Se eu tentar descer com a aranha O que acontece? Eu caí nos dentes galera Não Ah não mano, eu caí nos dentes Então eu preciso virar aqui ó Uma galinha Olha isso, tem mais cabeça que corpo véi Muito engraçado E agora eu posso sair voando ó Eu posso sair voando Nossa O de lá pra cá é longe hein Tá vendo ó, não tem onde pisar aqui Não tem onde pisar Então a galinha Ela flutua A galinha não sai voando por aí Ela vai caindo lentamente né Então ela consegue flutuar Até a gente conseguir chegar aqui a tempo Então beleza Aqui eu consigo usar galinha ó Vamos ver Eu não consigo Eu tento pular ó E eu não consigo Tá falando já que é o canguru Que a gente tem que usar aqui Na placa Será que vai ter placa assim Até lá no final do objetivo? Talvez sim, talvez não E ó esse botão aqui Opa, poderes Mas é só em breve Ah não Seria bom se tivesse poderes Eu queria mostrar umas coisas aí Bacana pra vocês no jogo Imagina aí galera Pegar um poder De super velocidade Pra tentar zerar rapidão Seria bacana Então vamos lá Vira o canguru É aqui eu posso virar o canguru Ou a aranha Quer ver? Vou virar a aranha Eu não vou seguir a placa Então vou virar uma aranha E eu conseguir passar Sendo uma aranha Ó agora aqui Eu tenho que virar uma minhoquinha né Mas a aranha também consegue passar por aqui Ó a placa dizendo ó Vire minhoca Vai vamos seguir aqui o tutorial né ó Vire minhoca Eu acho que é um tutorial Mas não sei se vai ser Talvez todo mapa Vai ter uma dica aí tá Ó vamos de aranha mesmo Passou uma pessoa por aqui Foi ó O louco maninho passou voando aí Sendo uma galinha Eu acho que isso não vai dar certo não Ele virou um ursão galera E tava tentando subir Sendo urso Isso não vai dar certo não maninho Quem vai conseguir subir aí Eu acho que vai ser o canguru galera Ou a galinha Vai vira a galinha Corre Vai voando Vai voando É a galinha ó É perfeito Ah não mano Não Ele tá derrubando o chão Ele derrubou o chão galera Isso é pra me aprender Eu estava dando risada dele Porque ele tava tentando subir Sendo urso né E ele conseguiu subir E ainda arrancou todo o chão E me derrubou Agora vamos lá Eu quero mostrar que é possível subir aqui Sendo uma galinha ó É isso Tem como sim galera ó Tem como sim O único problema seria subir com alguma coisa aqui Tipo pequenininha Que não é minhoca A minhoca eu acho que não sobe não viu Eu acho que a minhoca ali galera Fica presa E aí o chão some e ela cai Aqui ó Com a galinha a gente consegue passar Tranquilo Agora aqui já não dá É a boca do hipopótamo Aqui não passa com a galinha Passei com a galinha Eu achava que só a minhoca passava Realmente aquelas placas lá atrás Era tutorial galera Agora Aqui não tem mais nenhuma placa né Mostrando que animal a gente deve virar Então tem que adivinhar Aqui ó Ou escala com a aranha Ou eu vou usar o urso Porque faz tempo que eu usei urso né Galera ele é muito gigantão mano Olha isso É bem engraçado Eu achei bem legal Esse ursão Toma Cabeçada Cabeçada E agora essa parede aqui Não tem como quebrar na cabeçada não né Coitado do urso Então vamos virar aqui a aranha E vamos ir escalando Olha isso Já é maior do que aquela outra parede Que eu subi lá atrás né É já é maior Então vai aumentando Logo logo eu devo pegar uma parede aí Que vai ser bem maior do que essa E eu quero subir com tudo Com os meus poderes de aranha É se eu tentar passar aqui com a aranha Vai dar ruim ó A aranha não alcança não Imagina a minhoca A minhoca ela pula Mais baixo ainda ó Ó quase não sai do chão a minhoca né Agora eu preciso usar a galinha Que aqui o melhor que vai ter vai ser a galinha ó Pula até aqui Agora pula até aqui É isso Mano esse jogo é maravilhoso Eu amei o jogo E quem amou também E quiser jogar já sabe né É só clicar no link da descrição Ou do comentário fixado Vem jogar Ô jogo bom Mano O urso ali galera Monstro azul mano Olha lá o monstro azul Eu perdi um pouquinho de vida aqui Mas que bom que não morre de primeira Eu achava que encostava assim ó Já morria Não tá Não morre de primeira não Só perde vida Aqui ó Ele tem a cabeça do azul babão Que top Ei maninho Vou pular nas suas costas aqui Me ajuda a subir Me ajuda a subir É Aqui galera com certeza Só dá pra subir sendo canguru Ou aranha É com aranha vai ser ruim Por conta de uma coisa Quer ver ó Eu vou subir por aqui Ó A gente bate aqui no teto Tá vendo Não dá certo E aqui por fora Vamos ver aqui por fora Bora aranha Vai você consegue É isso Consegui por aqui Só que daqui pra lá Como é que eu pulo Tá vendo ó Desce pro outro ali Como é que eu pulo Eu preciso do canguru Então vai Canguru ativado Nossa que pulo alto Quase que eu caí assim no canguru Ô esse corpo do canguru É bem engraçado né galera Vai pulei com tudo É isso Não Ah não Errei Agora eu vou conseguir passar de primeira Ah são 50 desafios que tem aqui Já fiz 16 né 31% eu já fiz Quase que eu caí lá no chão Quase vai É isso Consegui E agora corre que esse chão aqui também some Então corre Corre bastante Vamos lá ó 18 desafios já concluído Eu vou tentar agora concluir mais rápido Beleza A aranha é legal Tem como fazer muita coisa com a aranha Que nem Sobe a parede Que apenas o urso quebra E aí ela consegue subir a parede né É a aranha é boa pra escalar Só que tem uma coisa que a aranha não vai ser boa aqui não galera Que é pra voar né Olha a distância disso Só a galinha vai conseguir Mas eu vou tentar com o canguru tá Vou pegar a velocidade Corre, corre, corre Pula Vai, 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 vai Quase Foi por pouco hein galera Quase que o canguru conseguia Oxe eu voltei pra cá Aí eu vou ter que pegar Se transformar na aranha Subir aqui tudo de novo E agora se transformar na galinha E pronto Vamos voar Olha isso A galinha flutua muito Olha até onde eu consigo chegar galera Olha isso Nossa cheguei muito longe mano Que top Agora é um escorregador super gigante Quem é legal pra descer aqui A galinha como ela flutua Vai descer devagar Pelo menos eu acho que vai ser isso né O melhor pra descer aqui Eu acho que vai ser O ursão tá O ursão vai descer com tudo ó Vamos ver É desceu legal ó Nossa desceu muito rápido Tá aqui um desafio Que o ursão não vai conseguir fazer né Que essas paredes vermelhas ó Aí tem que passar aqui no meio certinho ó Vamos passar certinho no meio Se tocar na parede já era lá Morri Ô louco Muito difícil Esse realmente é muito difícil Eu tenho que me transformar No animal pequenininho O urso não passa aí Nem que eu queira E se tentar pular ó Ele não pula na altura né Pra poder passar por cima Não tem como Então beleza Vou me transformar no canguru E vou tentar pular por cima É também não dá certo não Eu vou morrer Não dá certo não galera Ah mas o canguru já passa aqui por baixo né Ele não é tão alto que nem o urso Agora aqui já complicou ó Essa parede aqui só passa Animal pequenininho Tipo uma aranha Ou uma minhoca ó Consegui passar com a aranha Ó a aranha também é boa pra tudo Ela passa no local onde a minhoca passa Ela sobe a parede que só apenas o urso quebra E ela escala a sua própria parede também É então A aranha serve aí galera Para substituir alguns animais né Que nem aqui ó Aqui tem que ser a minhoca Pera aí Eu não tô conseguindo passar É a aranha Eu só fui elogiar você Já não conseguiu passar aqui né galera Tem que ser a minhoca ó É galera Não tem jeito A gente precisa desses 5 animais Pra conseguir zerar esse jogo Sem uns 5 animais Não tem como zerar né Então vamos lá Que agora Olha a altura dessa parede Eu preciso da aranha aqui Vamos aranha Sobe com tudo Esse desafio aqui Só a aranha consegue ó Ninguém pula nessa altura aqui Pode ser o canguru aí galera Eu acho que se até tivesse A game pass Com o dobro do pulo O canguru não conseguiria subir ali E agora aqui ó A distância Aqui eu já preciso da galinha Mas será que eu tenho que passar Naquelas portas? Ou eu posso pular direto? Vamos tentar burlar? Eu vou tentar burlar ó Vai 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 Nossa mano Será que eu vou conseguir burlar? Eu burlei Galera Eu ignorei tudo Eu ignorei tudo Consegui burlar Que top mano Ah então esse jogo É mais legal do que eu imaginava Eu já entendi galera A aranha consegue subir aqui ó Só que demora pra subir Quer ver ó Aí ó Demora pra subir É mais fácil Se transformar aqui no urso E sair quebrando tudo ó Essas paredes são bem altas né Olha o tamanho disso E a largura também ó E o urso consegue quebrar fácil Ô louco Deixa só os cacos aí no chão rapaz Muito bom O urso é top E agora urso Sobe correndo meu filho Sobe urso Nossa se eu parar um pouquinho aqui Eu vou me dar muito mal Então não para não urso Para não Sobe urso Continua subindo É muito alto Ô louco mano Sério Isso aqui é muito alto Tô subindo sem parar E não chega no topo Aí finalmente consegui chegar Oi amiguinho Você tá com fome de frango? Aí você vai comer frango agora Nossa galera Realmente eu tô entrando na barriga dele Eu tenho que ir desviando eu acho né E se eu pisar nesse negócio vermelho Eu acho que arranca a vida Sei lá Não tenho certeza Eu cheguei aqui nesses paredões né E falei vou quebrar Bati a cabeça e nada Bati a cabeça e nada Mas também Olha a largura disso É muito resistente Então aqui eu tenho que virar a aranha Senão eu não vou conseguir passar aqui Mas será que depois que eu subir aqui em cima Eu consigo usar o canguru para pular Vamos ver galera Vou testar Vai canguru Pula canguru Isso conseguiu E agora aqui consegue Conseguiu Nossa mano Então é isso Dá para burlar galera Com a aranha Para mim subir esse paredão inteiro aqui Demora bastante né Com o canguru Foi rapidão E agora ó Vou passar só pelo verde Será que vai? Só pelo verde Oxe deu certo Ali é uma pegadinha né Era para tentar adivinhar Se era o vermelho ou o verde Que era o correto eu acho E eu passei só no verde E deu certo Agora aqui Só o menorzinho de todos consegue passar O urso Se eu tentar quebrar aí ó Não tem como quebrar Então eu tenho que virar aqui a minhoquinha E vamos passar aqui É isso Ei aqui é tóxico hein Será que se eu demorar aqui eu vou morrer? Eu acho que não né galera Tá tranquilo Já completei 36 desafios E falta pouquinho Para chegar em 100% Para chegar na privada Oh meu Deus Eu vou entrar na privada Eu sabia que a gente ia enfrentar Um desafio aqui Que é bem alto galera Que nem esse ó Olha até onde eu tenho que subir Sendo uma aranha Mano Muito alto isso daqui Se não tivesse a aranha no jogo A gente não conseguiria passar desse desafio né E agora eu tenho que entrar na boca do jacaré galera Nesse desafio eu acho que só o urso não passa Ou o canguru também não Agora que a minhoca aranha E a galinha já consegue passar Ó tem uma coisa escrita aqui Não sei o que que é Mas vocês que mangem do inglês devem saber É quem quiser deixar aí nos comentários Para mim estar lendo depois Eu agradeço Vamos nessa Tô quase zerando galera Falta só 8 desafios Eu já tô basicamente aqui no final já E ainda tem uns desafios que é fáceis Que nem esse que eu passei é fácil Esse aqui também ó É outro desafio bem fácil Com a galinha eu consegui passar fácil Agora aqui também Pelo jeito que eu tô vendo Vai ser muito fácil Ah já era Zerou o jogo Agora pra acertar o chão Deu ruim viu Pra acertar o chão Aí acertei Vai no vermelho mesmo Vai 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 Isso Acertei Será que eu só ir reto Ô louco É só ir reto galera Falta apenas 2 desafios né Que vai ser esse aqui do labirinto E depois vai ter tipo uma parede lá gigante Pra me escalar Ó esse labirinto aqui galera Dá pra ver que é difícil né Parece Parece ser difícil Mas eu vou usar aqui ó Aranha pra subir né Aê Eu que vou tá andando no labirinto Vou nada com a aranha Eu consigo enxergar pra onde eu devo ir né Então pula Pronto Aí aqui ó Só ir pra cá Ó fácil fácil Já achei a saída mano Eu amei muito esse jogo Por conta disso galera Além de ter vários animais Tem como burlar né O jogo faz com que você use um animal Mas você consegue usar um outro animal Pra poder pular um desafio Ou passar muito fácil Em um desafio né E agora Eu tenho que entrar na privada Qual desses aqui eu vou usar Pra entrar na privada O maiorzão de todos O urso Vai Porque ele é marrom né Parece cocô Aí ó Parece cocô Nossa mano Entrei na privada E teleportei pra uma fazenda É isso Agora aqui eu vou ter minha vida feliz né Porque galera Os animais Tem que voltar pra fazenda né Agora aqui eu posso ficar tranquilinho ó Aqui tem alimento Tem tudo Então é isso Eu passei por vários desafios perigosos Para conseguir chegar aqui na minha casa E agora eu estou tranquilo Então muito obrigado galera Deixa o like Se inscreve no canal E não esquece de jogar o jogo O link tá na descrição E no comentário fixado É nóis E até a próxima Falou